E olha quem voltou, pois é, no bom e velho estilo gugoleiro, estou de volta. Galera, hoje o jogo está sob condições climáticas, chuva. E antes de começar esse jogo, eu sempre falo, né, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, manda ele para um amigo ou amiga, e só mais um comentário, os últimos jogos eu não venho conversando tanto com vocês assim. O que acontece? Tem hora que eu não tenho o que comentar, tem hora que eu não sei o que comentar. Então, por isso que os vídeos ficam um pouco mais curtos, ficam mais dinâmicos, porque eu não tenho muito o que falar. E por aí vai indo. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o jogo, beleza? Valeu, tchau! Gente, e sabe o que é pior de tudo? Eu acabei de gravar a introdução aqui, já ia lá para o campo e olhei, esqueci a chuteira. Pois é, como que um jogador vem para o campo jogar a bola e esquece a chuteira? Eu não estou acreditando, e pior que não vai dar tempo de voltar em casa para pegar a chuteira. Eu vou rezar para alguém ali ter uma chuteira, porque senão eu vou ter que jogar de meião. E vai escorregar um absurdo, eu não quero nem ver o que vai acontecer hoje. Vamos de chuteira emprestada. Me emprestaram chuteiras de duas marcas diferentes. Vamos ver o que vai rolar, né? Já aviso que o pé direito está mais largo. Então, se acontecer alguma coisa, é culpa da chuteira, beleza? Ah, e outra coisa que eu ia perguntar antes do jogo começar. Tem hora que eu não sei o que eu falo. Comentar, comentar sobre o jogo, uma defesa ou outra. Então, deixa aí nos comentários se falar muito é chato ou não. Porque às vezes eu quero deixar o jogo um pouco dinâmico e comentar algumas coisas sobre o jogo. Mas eu sei que falar toda hora também enjoo. Então, vou tentar dosar um pouco. Mas comenta aí, gosta que fala mais ou menos? Não estou com a minha chuteira, hein, caralho? Primeira bola, os caras me recuam e não estou com a minha chuteira. E essa chuteira do pé direito, além dela estar mais larga, ela está sem palmilha. Parece que eu estou pisando direto no gramado. O pior de tudo é o pé direito, o meu pé bom. Quer dizer, o pé menos pior. Boa, 1 a 0. Não brinca com a bola aqui atrás, gente. Tira pra frente, forte. Pô, está no pé, é só jogar pra frente. Não é pra jogar bonito. Eu fico pistola que os caras querem jogar bonito aqui atrás. Quando não tem que jogar bonito. Uma coisa que acontece muito... Um gol. Uma coisa que acontece muito, o cara não está bom nos lançamentos e fica insistindo em lançar toda hora. Cruzado, bate forte, cruzado, bate forte. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Boa. 4 a 1. Mais um gol. E teve uma bola cruzada aqui que eu nem vi a cor da bola. Vem lá. Boa. Dá no pedido, hein. Dá no pedido, é. Tá leu. Vem lá. Boa. Atenção. Eu bem vi a trave hoje. Eu vou... Boa. Boa. Tchau. Tchau. Boa. Vem lá. Boa. 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 Eu. O que a dor? Não. Boa. 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 Caraca! Chega, tá bom de lançar hoje, velho, você errou todo, cara. Não tem que bater na frente. Não, 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 você errou todos os lançamentos. Deixa que eu bato, então, velho. É, a sorte que a gente tá fazendo lá na frente, senão a gente tá... 2 em 2, 2 dentro do gol. 2 dentro, não, é a zaga, né? É a zaga geral, 2 dentro do gol. Não, é a zaga aqui. Quem te marca atrás? Não é o ataque que te marca atrás, é a zaga. 2 aqui dentro do gol, velho. É 2. Então, escuta, falando 2 dentro do gol, cadê os meus 2 aqui desse lado? Ô, rapaz! Ui! Ah, ah! Nossa! Olha a bola, rapaz! Eu acho que vai ser venha. Nossa! É, Uber Eza, é certo! É, ah tá certo nosso mesmo! É, nossa! Ah, alien! Valeu! O goleiro está jogando de rodinha hoje, soltou uma carrinha lá. O que... Quebra... Vou quebrar. Isso, tudo isso, tudo isso! Caralho, mierda. Vai! Vai,다�erta! No ar! Falta um pouco ou menos de 3 minutos E a gente tá ganhando de 11 a 9 Foi bem puxado aqui hoje, viu? É, gente, teve de tudo nesse jogo, hein? Bola na trave, defesa Lançamento De tudo um pouco Mas, ganhei esse jogo, o jogo foi apertado Se eu não me engano, a gente ganhou por um gol de diferença Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, dê seu like Me segue no Instagram também E a gente se vê no próximo vídeo aqui Valeu, um abraço, até mais Opa, fiz errado Um abraço, até mais